Bom galera, eu vou mostrar agora a técnica do Tio Base, tá? Como é que você vai fazer pra você trabalhar. Dica que eu mostrei já em outros vídeos aí, tá? Já tem a montagem disso aqui, você tem um vídeo que eu vou deixar no fim do vídeo aí pra vocês terem uma ideia como é que você faz essa montagem aqui. Bom galera, vou mostrar pra vocês agora a montagem que eu fiz outra vez, né? Que é a montagem Tio Base, né? Usando duas iscas, um jantungig e um camarão artificial só com o anzol, tá? Eu vou mostrar como é que é o trabalho. Tá ventando um pouquinho, tá um pouquinho de marola, então tá difícil sentir o fundo. Então já é uma ótima situação pra você fazer isso. Deixa eu arremessar agora aqui. A carretilha tá regulada, deixa eu bater na água, vai bater o fundo. Ó, mais rápido até. E descerindo dando toquinhos até chegar perto de você. Dá um toque, dois toques. Sempre sentindo o fundo. Porque o sapinho tá encostando no fundo, então. E o camarão tá vindo na meia água. Aí você vem dando toques e vem varrendo, fazendo uma leitura aqui do seu local de pesca, ok? Ó, só trabalhar aqui, ó. Dá um toque. Dá dois. Chegou mais próximo da estrutura? Onde você sabe que pode enroscar, você tira, tá? Arremessa de novo. Sem problema, arremessa um pouco mais perto. Bateu no fundo, já recolhe. Tá? Ó, dou dois toques. Mais um toque. E é assim que a gente trabalha a Tio Bate, galera. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri